Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no sétimo episódio de Os Anéis de Poder, penúltimo da temporada? Michael Vann e Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon e no Submarino. Dando continuidade ao que temos feito nas últimas semanas, analisaremos trechos de O Olho, sétimo episódio da série do Prime Vídeo Os Anéis de Poder, penúltimo dessa primeira temporada, em que ouvimos ou vimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o CT Languages nº 6, 7, 8, 9 e 10, dedicados aos seis primeiros episódios, além da live que o César Sérgio e o P.H. Santos analisaram o sétimo episódio em detalhes. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Vamos ao episódio! Esse episódio tem apenas duas cenas em que há falas em élfico, mas, apesar disso, podemos obter insights bem interessantes desses trechos. Na primeira cena, mais uma vez, vemos o estranho fazendo um encantamento de maneira tão absorta, mas intensa, que, novamente, assusta bastante os pés peludos. Para o espectador genérico que não assiste o Tolkien Talk, pode até parecer que o que ele fala é algo sinistro, sombrio. Mas, à semelhança do que vimos no episódio passado, o conteúdo, de fato, do que ele fala nos mostra que as intenções e a essência desse personagem é benevolente e bondosa. Dessa vez, nós vemos parte do que ele diz nas legendas, mas não tudo. E, claro, nada é traduzido. Mas é pra isso que estamos aqui, não é mesmo? É importante ressaltar que eles cometem alguns errinhos, às vezes, nas legendas, ou usam grafias não padronizadas para o élfico. Aqui, eu preferirei usar a ortografia do Quênia com o que Tolkien preferia, como C em vez de K, por exemplo. As expressões que o estranho usa ao tentar reviver a árvore queimada estão todas em Quênia. À exceção de uma bem interessante, todas aparecem na legenda. São elas. Essa partícula que aparece bastante é, como já vimos em outras vezes, algo que marca o modo imperativo dos verbos. O que aparece em seguida são vários verbos, a maioria dos quais com sentidos bem semelhantes, sempre no tempo verbal, auristo ou presente, como a sintaxe do imperativo demanda. Queuta é o verbo renovar, refrescar. A queuta renove. Envíñata, como já vimos, é também renovar, da raiz vinha, novo, e o prefixo en, de repetição. E também tem o sentido de curar. A, em vinheta, é cure. Lote, por sua vez, é um substantivo, flor. E na, é o verbo ser, também no imperativo. Não é bem claro o que queriam dizer com essa expressão, literalmente, seja flor, ou haja flor. Mas podemos interpretar, talvez, como floresça. Em seguida, temos uma frase que não aparece na legenda. Tule é o verbo vir, retornar. Coivie, como vimos num vídeo passado, é vida. Com esse sufixo na, do caso alativo, temos a direção de um movimento, literal ou figurado. Tule coivie na, é assim, torne a vida. Por fim, cuita é o verbo despertar, cuja raiz já mencionamos em cuivienen, água do despertar, local onde primeiro surgiram os elfos. A cuita é desperte. A segunda e última cena com conteúdo linguístico é bem simples, mas traz uma oportunidade interessante para conhecermos um pouco mais do modo como Tolkien não só criava seus idiomas, mas também como os revisava, debatia, modificava ao longo das décadas. Na despedida entre Elrond e Durin, há um momento emocionante que debatem o significado da expressão em Quênia, na marie, comumente traduzida como adeus. Como dito no episódio, a expressão literalmente significa esteja bem, fique bem. Na é o imperativo do verbo ser e estar. Marie é tanto um advérbio, bem, quanto o substantivo correspondente, que em português também dizemos bem ou bondade. No entanto, os personagens dizem que há uma outra forma de interpretar essa saudação. Elrond revela que a expressão significa também vá em direção ao bem, siga o caminho do bem. Um espectador mais incauto, ou mesmo um leitor mais casual dos livros, talvez ache que essa cena foi um pouco forçada, ou de algo clichê, foi criado assim da cabeça dos roteiristas. Mas eles estão apenas refletindo algo que o próprio Tolkien dizia sobre essa expressão, nos seus manuscritos menos conhecidos, mas estudados a fundo pelos especialistas e linguistas. Isso nos mostra como os produtores da série foram muito profundo em seu trabalho de leitura e pesquisa da obra do Tolkien. O manuscrito em questão se chama Palavras, Frases e Passagens nas Diversas Línguas em O Senhor dos Anéis. Um amálgama de glossários e tratados sobre tudo o que existia nesse livro e em seus idiomas criados. Ele foi compilado pelo professor durante os últimos anos que precederam a publicação da primeira edição, no final dos anos 50, até o começo dos anos 60, quando ele já se preparava para lançar a edição revisada da obra. Esse conjunto de manuscritos foi reunido por Christopher Tolkien, entregues aos editores do periódico Parma e da Lamberon. Christopher Gilson, Carl Hostetter, Arden Smith e Patrick Winnie, que lançaram todo o seu conteúdo em 2007 no volume 17 da revista, um catatal com 221 páginas de etimologias, glossários e debates gramaticais interessantíssimos. Recomendo a todos que queiram se aprofundar de verdades nos idiomas de Tolkien, que procurem se informar mais sobre o Parma e da Lamberon e sua publicação irmã, o Wiener Tengor. Nesses periódicos existentes há várias décadas, muito material linguístico e filológico nunca publicado pelas editoras oficiais são compilados, com apoio total da família Tolkien e do espólio do autor. Há grandes preciosidades ali, textos muitas vezes bem áridos e complexos, mas belos e extaziantes para quem quer entender mais da mente do autor. É justamente nesse compilado que vemos o que Tolkien dizia sobre a expressão Namárie, que traduzirei aqui para vocês. Em Quênia, Namárie, que seja bem, isto é, para ti. Ou melhor, talvez, que tudo de bom seja para ti. Expressão Quênia para Adeus. Uma variante é Mariena, em direção a, para o que é bom, isto é, que tu vás e encontres o bem. Mara, quênia, bom, isto é, adequado, apropriado, desejável. O oposto de mal, mas não de perverso. Marie, bem, bondade. O verbo ser não é expresso em geral quando é uma mera cópula no indicativo. A partícula Na é geralmente utilizada em desejos ou expressões que dizem respeito ao futuro. O Na em Namárie poderia sim ser posposto ao núcleo da expressão, ser encarado também como a desinência do caso alativo Na em Mariena. Esse caso gramatical, como já mencionamos nesse vídeo e em outros, indica o destino ou a direção de um movimento. Em direção ao bem, àquilo que é bom. É daí que os roteiristas desse episódio tiraram essa explicação alternativa para a saudação élfica. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que eles não foram fundo, que não fizeram o dever de casa deles, não é mesmo? Com isso terminamos esse vídeo mais curtinho. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do oitavo episódio A Liga, o Season Finale. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Talking Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Mariena! Mariena!